No sorriso, aconteça uma paixão E vou achar No brilho de um olhar Sem eu te amar Não vou deixar Você não me encontrar No fundo do meu sonho Não vou deixar Eu não sou pra você Eu não sei o que não Eu não sei o que não Eu não sei o que não